Durante a manhã desta terça-feira, mais de 30 caminhões e carretas ficaram parados pelas rodovias BR-277 e BR-467 por conta de panes mecânicas causadas pelo frio extremo na região da Serra Catarinense. De acordo com mecânicos, em temperaturas abaixo de 5 graus, as substâncias presentes no diesel ficam mais densas e entopem o filtro de combustível, causando a pane. Sem saber disso, muitos motoristas que pernoitaram na região tentaram seguir viagem pela manhã, mas foram surpreendidos após alguns quilômetros quando os caminhões simplesmente pararam em plena rodovia. A Eco Cataratas, concessionária que administra a rodovia BR-277, informou que realizou mais de 30 atendimentos relacionados ao congelamento do óleo diesel na manhã desta terça-feira, dia 29.